Salve, rapaziada! Frajola aqui pra mais um vídeo. Hoje o vídeozão tá insano, tropinha. O vídeozão hoje é Redicam, tá ligado? Hoje eu tô querendo mostrar direitinho aqui o controle pra vocês e tal. Quero dar umas dicas topadas pra vocês, parceiros. Ó, antes de mais nada, deixa o likezão, fortaleça o Frafra, porque, cara, o like é muito importante, cara. O likezão faz a gente sorrir. Você se inscrevendo faz a gente chorar de emoção. Ó, peraí, tropinha. Tropinha, tropinha, se inscreva aí. Ajuda o Frafra. Ajuda o Frafra aí, doidoão. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu ver o melhor dos espasos doze. Esse no caba ruim de doze sou eu. Até que a doze velha eu consigo dar umas metadinhas, mas... Isso, espasma, nossa. Deixa eu ver o treino aqui, porque eu tô nervoso. Precazinho... Precazinho... Tá ficando lá, mas depois que eles começam a tretar, sabe? Tropinha, como vocês leram no título aí, esse vídeo aqui, é pra dar dicas, cara. Aí tô atrando minhas costas. Temos de capa. Nossa, tem muita gente que tem dificuldade de subir carro ainda. Deixa eu achar uma... Um coletinho, um capa aqui, doido, porque... O negócio de brincar esse vídeo, não. Se eu for começar a ver, subir aqui, daqui a pouco eu não achar, tem que ter. Depois... Fica nervoso não, velho. Fica nervoso não, velho. Fica nervoso. Fica nervoso não, velho. Fica nervoso não, já foi? Um, ué. Fica nervoso não, ué. Fica nervoso não, viu? Fica nervoso não, deixa eu brincar ali em baixo. papador rai curtiu esse vídeo rai já deixa o like no vídeo e senti você aqui agora de verdade nunca me senti tão raiando hoje agora essa parada meu amigo me senti logo o rai totalmente 100% rai aqui agora um papador o vídeo que é um solo vs squad mas é suave e casual só pra passar dicas pra vocês vamos lá galera que quer subir capa tem muita dificuldade de subir capa cara o capa ele influencia muito sabe às vezes a sensibilidade rapaz vou dizer pra vocês fazer indicando de controle dá um trabalho bom é fixo que é no computador que é fixo aqui não que é um trabalho então a posição é a posição não olha eu doido aqui trocando as bolas o que influencia muito no capa cara é a sua estabilidade é a forma que você está se movimentando às vezes na outra trocação por exemplo se você vai tentar subir um capa aqui ó aqui e você estiver mexendo assim na lógica aqui pode ter certeza que quando você tentar subir o capa ele não vai pegar direito agora quando você fixar parar e tentar subir o capa ele vai entendeu vai pegar certinho ó por isso que toda vez que você pode ver os caras quando eles vão vão subir capa o black mesmo a galera assim aonde se quando tá parado aqui tão né mas eles fazem isso aqui ó agachar e levantar pra que isso é porque na hora da trocação se você perder você agacha e levanta você volta para o normal entendeu agachou levantou você se estabilizou capa vem entendeu fora que você não tem o risco de tomar um preciso né velho então o segredo tá aqui ó deixa eu achar um sem vergonha aqui para a gente poder fazer o agachou levantou estabilizou rapaziada outra coisa você tem que mirar na parte do tronco no ombro do boneco tá ligado porque se você mirar na barriga assim ó na hora de subir o capa ele vai grudar demais então se você puxar do ombro de fora para o ombro o capa é certeiro agora difícil é pegar as mães isso aí entendeu só diversas quadra embaçado que se encontra às vezes os caras doidão aí velho a minha casa sabe jogar tomou de colete entrar nessa zona não vai dar ruim poder clássica não fiz nem os os bagulho do 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 passo mano então paciência de jogar isso aqui assim vamos comprar uma tropinha aqui para a gente subir uns capa ao vivo é mais gostoso tropinha ao vivo é mais gostoso deixa aparecer aqui para ver se alguém vem a gente vai nem todo o gelinho dá pra brincar nem isso cadê essa tropa velho? cadê essa tropa? todo mundo nutido e sobe pra P aqui e não tem ninguém aqui velho então tropinha o segredo é esse cara na hora que você vê um cara aqui ó por exemplo opa carrinho silenciador opa o quezinho muito longe mata ai se ela tiver esses quadros os caras vão flanquear vem mestre Nutella ele ta negativo ele ta bem questionado vem mestre Nutella bota sua carinha ai vai oi 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 tropa vou dizer uma coisa pra vocês que eu faço aqui uma coisa que eu acho muito bom oi 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 ai quando eu puxo a arma ai quando eu puxo a arma eu só coloquei o x entendeu? já vai logo pra essa aqui quando eu puxo a primária já vai logo pra essa então então vou me concentrar aqui senão eu não vou nem matar vai esses mestres Nutella e esse tropinho oi 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 rapaziada, vem tranquilo vem afobado não vou sair do morro aqui, porque o morro só me deixa mais desregulado das ideias, e outra com minha mão suando minha mão suando hoje tá quente demais, mano e aí essa luz aqui também que eu liguei, a velaria que lasca tudo opa tapa opa quebra não, quebra não quebra não, doidão quebra não, doidão tá valendo, tá valendo o Vigeta tá valendo tá valendo ah, mas que isso, negócio de arma chata da bexiga oxentem não, tem que rilar a vida toda ele tá só esperando o que ele tá esperando ali eu vou fazer aqui meu bot vou fazer aqui alguma coisa respeito o frafrado respeito o frafrado acabou meu gelo, topinha vou morrer ruxando esse cara de AW é chato velho ai, ai ai, que chato ficar rilando o kit lá agora um dado de AW e outra raja tá sem gelo pra fazer fazer uma merdinha com esses caras só tem fumaça deixa eu chegar perto aqui porque aqui o capra o capra aqui, ó aqui nessa distância que eles estão lá ó cruel, gente, ó vou ruxar, vou ruxar sem gelo sem gelo mesmo na doida foi ai, cadê o gelinho cadê o gelinho fora, fora é é é é quando o gelo ajuda muito doido é 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 Rapaziada, que bom, velho Essa partidinha a gente não pegou bote Bote mesmo A gente pegou mais player, tá ligado? É isso que eu falo, solo vs squad assim mesmo Se isso é casual, pega bastante player Molequinho tudo platinha aí Olha os platinha doidão Tropinha, já vai descendo o dedão no like Vocês estão pegando as dicas do Fra-Fra aí, né? Eu já falei pra vocês Atira acima do ombro Ou você pega rajando do ombro pra cima Quer dizer, acima do ombro mesmo, lógico Ou pega de lado pro ombro Porque assim o capa vai certeiro mesmo Vamos gravar o meu colete aqui A tropinha que tava com a saudade dos vídeos na íntegra Do Fra-Fra jogando Free Fire Tá aí, doidão Deixa o like, deixa o like Deixa o likezão Vamos ficar esperando Tô sem gelo, mas Olha lá, achei Olha no gás Se mata não Deu aqui pra mim Ah, mano A gente papou Fred Mercury papou Ah, o cara se matou também Um, doido, sem julho Ai, 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 ai Ah, cagada da gota, mano Sem gelo Tropinha, você vê a facilidade de subir capa, cara? Todos os tiros é capa, velho Então, ó Deixa o likezão pro Fra-Fra Desculpa a câmera ter ficado um pouco torta Mas, ó Estão ligados que aqui tá doideira, né, tropa? Então deixa o likezão e é nóis Não adianta Não adianta